Respirar É tudo o que você precisa fazer Nesse momento Você foi atingido Tá sangrando, tá doendo E tudo o que você precisa fazer É respirar Eu vou dar essa ferida Não posso te perder Eu recebi o ônibus de general E ele volta com você A gente dá o jeito, mas aqui você não vai Fitar E eu não tenho nojo de você Não é porque você foi atingida Que você foi traída Que bom soldado não é Eu sei o seu valor Sei o que você enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Escuta! Só não para de respirar Eu tenho uma vez que eu precisa de você E eu não vou deixar Sem poder Da minha força A gente vai me provocar E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E não tá no violão de chefe, Vá selvagem já atingiu um chão Você está a glória,球 Vamos e USCIOV E você! É logo você passou, É questão que está lá! É logo você passou... Ei, Evasmo! Ei, Evasmo! Quando você sair de meu pé E quando eu morro E quando eu saber E eu saber Que gosta de você O homem só pode destruir A glória Não se unir o seu cérebro Não despeza a sua lixa O homem só pode destruir O homem só pode destruir A glória Mas tem um Deus no céu E não despeza a sua lixa O homem só pode destruir O homem só pode destruir